Música Começa agora o Redação TV Campos. As notícias da Universidade Federal de Santa Maria, você confere aqui. O Redação começa com uma dica de filme para essa quarta-feira. O Cine CE Debate vai exibir o documentário Silêncio das Inocentes, que conta a história da criação da Lei Maria da Penha e da luta das mulheres contra a violência doméstica e familiar. Depois da exibição, vai ser realizado um debate com a professora Viviane Geribone. A atividade começa às 3 horas da tarde na sala 3350 do prédio 16, Centro de Educação e vai ser aberta a toda a comunidade. Um dia de campo realizado na última sexta-feira pela manhã apresentou informações sobre a dieta de novilhos confinados. Os dados são fruto de uma pesquisa que encerra hoje. O Laboratório de Bovinocultura, próximo ao Distrito de Paims, foi o espaço do Dia de Campo. No evento, a estudante de zootecnia Amanda Farias expôs os resultados de sua pesquisa de conclusão de curso. O trabalho que está sendo realizado busca alternativas de alimentação para a terminação de novilhos em confinamento utilizando diferentes níveis de concentrado na dieta dos bovinos ou utilizando tanto níveis crescentes e um nível constante para avaliar qual o melhor desses níveis para a terminação dos animais. Os dados experimentais foram coletados e analisados com o auxílio de dois orientadores. Nossas pesquisas aqui são voltadas para a área de bovinocultura de corte, como vocês puderam observar. E uma das técnicas que a gente tem utilizado aqui para clarear para o produtor e mostrar para o produtor também a resposta com o uso do confinamento. O Dia de Campo reuniu 12 alunos de graduação e pós-graduação, além de dois produtores rurais. O trabalho de Amanda finaliza nesta terça-feira. Nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, acontece o lançamento da marca da Estatuinte. A atividade ocorre no Salão Emembuí, no segundo andar do prédio da Reitoria. A Estatuinte é o processo de elaboração do Estatuto da Universidade, principal documento regulamentador da instituição. Ele deve ser construído coletivamente pela comunidade acadêmica e comunidade externa, a partir de um amplo debate democrático. Aconteceu ontem, no hall do prédio 40, o concerto do projeto Orquestrarium e da Orquestra de Cordas da UFSM. A apresentação conjunta faz parte do projeto social realizado pelo Centro de Artes e Letras, que busca integrar cerca de 80 jovens do Orquestrarium e do Colégio Santa Marta à Universidade. Os participantes puderam visitar o centro e ainda acompanhar as aulas de música e a oficina circense. Falando em concerto, na última quinta-feira, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, em conjunto com o coral e coro de câmara da UFSM, realizaram o quarto concerto da temporada oficial 2014. O espetáculo aconteceu pela primeira vez na Igreja Nossa Senhora das Dores. Eu e o cinegrafista Giovanni Peters acompanhamos a apresentação. Na pintura do artista italiano Angelo Lazzarini, datada do ano de 1959, os anjos inspiram música. Em meio aos arcanjos e seus instrumentos musicais, a Igreja Nossa Senhora das Dores foi o espaço ideal para o último concerto da temporada 2014 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Antes da apresentação começar, a orquestra faz os últimos detalhes para deixar tudo perfeito e a emoção tomar conta do público. Marilei veio com os dois filhos para prestigiar o concerto. Porque eles já tocam um instrumento, uma maneira de incentivar e deles conhecerem também as músicas. Por que você gosta de tocar música? Por que você acha que é legal? É legal porque as notas e também o som que sai. Esta dona de casa é presença confirmada em todas as apresentações da orquestra. Toda vez é uma novidade, é uma expectativa muito grande, cada encontro da orquestra, as músicas muito show, muito maravilhosas, eleva a alma da gente. Cerca de 100 pessoas, entre alunos, professores e a comunidade, apresentaram um espetáculo de uma hora e meia, dividido em duas partes. A gente sempre tem uma preocupação com a preparação. A gente vem já desde o início do semestre trabalhando com todo esse pessoal, com o coro e com o coral desde o começo do semestre, com a orquestra nesse último mês. E como sempre, no final de um semestre, a gente tem uma peça com coro e orquestra para apresentar a comunidade. Uma homenagem à professora Ana Maria Kliemann, fundadora do coral da UFSM, marcou os 50 anos de existência do grupo. Além da técnica com a voz e os instrumentos, é preciso se preocupar com a mensagem que vai ser transmitida ao público durante o espetáculo. A gente se preocupa, muitas vezes, com a parte técnica musical, né? E aquela preparação do repertório, os detalhes que são importantes, claro. E tem que estar também presente nessa preparação a mensagem, entende? Qual é a proposta, concepção da obra, entende? Do regente para os músicos, aquele conjunto, aquela concepção interpretativa. E deixar uma mensagem para o público, alguma coisa, o público seja leigo ou que entenda um pouco, não importa. Alguma mensagem, alguma coisa boa. Muito bonito. Em dezembro, a orquestra se apresenta em São Gabriel, Silveira Martins e Agudo. No dia 14, um grande concerto de Natal vai marcar o aniversário da Universidade Federal de Santa Maria. A prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, aconteceu neste final de semana. Os alunos que realizaram a prova têm até sábado, dia 29, para responder o questionário eletrônico. O preenchimento é obrigatório e deve ser feito no site portalinep.gov.br barra ENAD. Os estudantes que não responderem este questionário estarão em situação irregular e poderão ficar impedidos de colar grau e receber o diploma. O programa Pelo Mundo de hoje vai viajar até a Argentina. E saí inicialmente para ficar uma temporada de seis meses, eu fui para fazer umas oficinas e gostei tanto do país, da cidade, né? Eu morei em Buenos Aires e daí encontrei o mestrado para fazer lá. Daí o mestrado durou dois anos, eu fiquei mais dois anos. E eu ainda não queria voltar, então acabei, daí comecei a trabalhar. Daí foi até julho, agosto de 2012. O Pelo Mundo começa às nove e meia da noite, logo depois do Redação TV Campos. E hoje nós ficamos por aqui, voltamos amanhã. Até lá!